Eu sou o mestre Paulo Buquerque, fundador do Combate. Hoje vamos falar sobre doenças e violência. Doença você tem duas formas de tratar. Uma é preventiva, que é o que todo mundo sabe, lavar a mão, tomar uma vacina. E a outra é você curar, que seria fazer um tratamento, que seria você tomar outros remédios desde que a doença tenha cura, claro. Violência não é diferente. Você tem o preventivo e você tem a cura. Qual o preventivo da doença? Não andar em mais companhias, não ter uma filosofia de vida de bandido, não andar por lugares ruins ou qualquer conselho que o seu pai e sua mãe te deram a vida inteira e talvez o teu professor lhe dê a defesa pessoal sem ser proteção. Qual é a cura? A cura é você lutar contra o desarmamento, para você poder andar armado, é você sair do sofá e aprender a se defender, você passar para a sua família os conceitos de segurança. O que isso tem a ver com rede social? Nada. Ficar em rede social, escrevendo textos gigantescos, que o pessoal chama de textão, não vão parar a violência. Ela nem previne e nem cura. Você não impede um estuprador, um agressor, ninguém com os teus textões. Ninguém se comove. Nenhum bandido vai se comover porque você pintou unha de branco, ou você botou a camisa branca e saiu na zona sul do Rio de Janeiro para você protestar. Bandido é bandido. Não vai mudar nada. Você só faz papel de bobo. Então, o que você tem que fazer? Sair do sofá, aprender a se defender, passar essa cultura adiante, ter defesa, cultura de segurança, a ideia da essência de proteção, e você lutar contra o desarmamento para você poder andar armado. Se você não gosta de andar armado, tudo bem, mas o teu vizinho às vezes gosta, ou a sua mulher precisa. Não faça papel de idiota, passando textões que não adiantam nada. Muito obrigado.